Vocês já ouviram falar de óculos com clip-on? Pois essa é a super dica da fábrica dos óculos hoje Pensa em você ter aquele óculos de grau super bonito e que também serve para óculos de sol São dois em um, modelos super estilosos porque anteriormente os óculos com clip-on eles eram modelos mais tradicionais então não tinham modelos de moda mas a fábrica dos óculos conseguiu uns modelos lindos de morrer e eu vou mostrar para vocês olhem este modelo aqui, gente que óculos lindo, ele tem uma vibe mais retrô e ele pode ser usado assim como óculos de grau em casa saiu na rua, ó que lindo ou então, se tu quiser fazer uma variação, tem esse aqui e um óculos desses ele custa em torno de 300 e alguma coisa então o custo-benefício é maravilhoso eu adoro dizer que a fábrica dos óculos tem valores os melhores valores, as melhores marcas e um trabalho incrível que a gente pode confiar olhem este aqui, este aqui é um modelo que eu gosto muito de usar mais arredondado óculos de grau todos eles têm um apelo de moda são lindos olhem este modelo aqui, gente ó, bem grandão e ficam lindos óculos de grau e esses óculos, a gente sabe que quando a fábrica dos óculos recebe é uma corrida então, quem gostou, tem que já encomendar porque senão depois não vai ter mais olhem este aqui, gente esse óculos aqui, ele é lindo é um modelo que eu tenho e ele é muito usável muito usável mesmo porque ele está entre o clássico e uma coisa mais arrojada olhem este aqui dessa armação vermelha ó um mais bonito que o outro e se eu disser pra vocês que isso aqui é só um pouquinho do que tem vocês não vão acreditar porque veio uma bandeja cheia e eu escolhi alguns mas na semana que vem eu mostro mais olhem este ó e é muito simples então, até quando a gente está na praia, na piscina tu quer ler com o teu óculos é muito, muito prático deixa eu ver se tem algum que eu não experimentei pra vocês acho que dos que eu selecionei eu experimentei todos a fábrica dos óculos fica na Berlim de encontro com a Nova York a uma quadra da Benjamin Constant lá nós encontramos as melhores marcas os melhores preços condições maravilhosas tem um laboratório próprio e ainda de quebra com a supervisão do professor Enio que é um craque quando se fala em ótica aqui no Rio Grande do Sul e aí